Não, o Fortaleza não perdeu o jogo. Mas também não ganhou a confiança da torcida. Precisa de legenda? Não, era a bronca. E aqui? Legenda? Não, era a bronca também. E agora? Homenagem. O jogo contra o Motoclube foi do tipo... Nervosão, dramático e importante. Principalmente pra esse cara aí, ó. Emerson Maria. Ele podia dar adeus ao Fortaleza no caso de derrota. Afinal, a fase do clube não é das melhores. A pressão tá muito grande em cima do professor. O professor é um cara de um karate muito grande. O time todo sabia que ia ser difícil. Logo no começo do jogo, mostrou as garras. Duas grandes chances de abrir o placar. Com o Wesley. E Gabriel Pereira. E o Zé Carlos. Aquecendo. Mas sabe como é, né? Quando a fase não é boa. Na primeira ida ao ataque, o Motoclube... Marcou. Cruzamento de Tote. Vinícius Paquetá fez. Marcelo Bueck não tinha nem sujado o uniforme. Aí a torcida, que já tava impaciente, estourou. Porque a bola não entrava. Depois do cruzamento de Gaston, Tote quase marcou contra. E o Zé Carlos, aquecendo. O gol veio mesmo na marra. Anderson Uchoa cabeceou. O zagueiro salvou em cima da linha. E no rebote, Lúcio Flávio botou pra rede. Botou pra quebrar no desabafo. Reparou? Uns aplaudiram. Outros devolveram a bronca. Retrato fiel dessa relação. Primeiro dia que vestimos essa camisa, sabemos que isso aqui é raça. É na vontade, é na força. Mais tranquilo, o tricolor conseguiu a virada, ainda no primeiro tempo. Gaston Filgueira cruzou pro garoto Wesley fazer 2x1. E de novo, aquela metralhada na cobrança. Aquele momento pra dizer... Ei, eu tô aqui. Sabe? E o Zé Carlos, aquecendo. No segundo tempo, de volta àquela história da má fase. Jefferson falhou. E Tony Galego, sozinho, deixou tudo igual. Começava aí, de novo, a se desenhar aquele cenário. Vinha na cabeça o papo reto do presidente Jorge Mota antes do jogo. Tem mais um crédito de confiança e se esse crédito de confiança não for atendido, aí o torcedor estará livre pra fazer o cobrança que ele quiser. E o Zé Carlos, aquecendo. Mas logo veio a chance de voltar a ficar na frente. Fernando Fonseca usou a mão. Pênalti! Pra bola, o batedor oficial do time. O camisa 9, Lúcio Flávio, 4 gols no ano. Aquele da comemoração desabafo no primeiro tempo. Mas tinha aquela história da fase do time, né? O que passava na cabeça dele, então? Um beijinho na bola, concentração, respira fundo. Uma, duas, três vezes. Autorizado e... O Zé Carlos estava ali, aquecendo. Foi aí que Emerson Maria teve uma ideia. Uma ideia com oito quilos acima do peso, mas com o apelido de quem entende do assunto. Ele pega pelo braço. O papo é rápido. Zé sabia o que era pra fazer. Zé Carlos, ou Zé do gol, entrou no lugar de Gabriel Pereira. No primeiro toque na bola, já deixou Lúcio Flávio em condições de marcar o gol da vitória. Mas já estava escrito quem seria o herói da noite. Lúcio Flávio saiu. Emerson Maria colocou Vinícius Baiano. E a estrela do técnico brilhou. Não nesse lance aí, ó. Mas logo depois. Quis Deus que o Zé do gol entrasse, fizesse já na estreia. Passe de Vinícius Baiano. E gol do Zé. Zé do gol. Aos 45 minutos. O predestinado camisa 88 do Leão. E se emocionou. Fez a homenagem ao amigo Kleber Santana. Que usava a 88 na Chapecoense. E morreu na tragédia da Chape no fim do ano. Homenagem também ao técnico. Nesse abraço e nas palavras de novo. A gente sabe que a pressão é grande, mas é um grande homem, um grande profissional e eu vou trabalhar para poder ajudar também. Vitória garantida. E passe também? Não. E a manifestação seguiu até a saída do ônibus da delegação. Zé do gol. Lúcio Flávio. Wesley. A escalação dos personagens de um jogo onde o desabafo deu de goleado. O que o desabafo deu de goleado, 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 o desabafo deu de goleado Obrigado.